Chora não, coleguinha! Caso sério, sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Já deixou explicar, sei lá, que sou mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Siga a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cena da nossa paixão Não quero advogados, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogados, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Quero prisioneiros a paixão